O prefeito de Itaitinga, Dr. Paulo César Feitosa, recebe o prêmio Destaque Político Melhores Prefeitos 2021. Dentre os principais indicadores avaliados estão probidade administrativa, obras e projetos realizados, convênios de cooperação técnica, capacidade de captação de recursos e reconhecimento popular. Eu dedico a todo o povo da Itaitinga, a população, a nossa equipe de secretários, ao meu vice-prefeito Marquinhos Tavares, a todos e tantos quantos acreditaram nesse projeto. A Itaitinga está vivendo uma nova era, uma era com uma gestão mais moderna, qualitativa, com uma boa governança. E isso tem sido demonstrado, tem sido refletido dos resultados. A cidade cresceu bastante em 2021 e pretendemos continuar no mesmo ritmo. Para o final de quatro anos a cidade está em outro patamar. Tem desenvolvido bastante, desenvolvimento socioeconômico fenomenal, mas com muita seriedade, muita austeridade, muito planejamento e uma boa governança. Certamente a população vem aprovando dia após dia a sua maneira de gerenciar a cidade. Esse apoio diário, isso é fundamental para o êxito do seu trabalho em Itaitinga. Certeza. Tanto os elogios como as críticas. Nós não podemos estar dentro da caixinha, blindados. Tem que receber críticas também e fazendo os ajustes necessários. Mas a população já entendeu qual é o modo da gestão e qual é o sentido, onde estamos e onde queremos chegar. Paulo César, hoje o Asilão também está sendo destaque aqui. Ele é uma figura importante na sua trajetória política. Você foi um grande aliado, desenvolveu um importante trabalho dentro do Eusébio ao Asilão. Que referências você tem e o que você referencia a ele? Ele está passando aqui, deixa eu pescar ele aqui. Ele está perguntando o que é que eu acho de você. Porque a minha referência política, referência administrativa, é um amigo e um líder que eu estive ladeando ele ali, aprendendo, ao longo de muitos anos. Amizade de 20 anos, são 20 dias, né? E o Asilão é minha referência política, além de ser o meu líder partidário. Então a gente tem todo o respeito, admiração, trocamos figurinhas, ideias, né? E a gente vai aí nessa sinergia ajudando o Itaitinga, ajudando o Eusébio. Então o Asilão é isso aí pra mim. Você perguntou, puxei ele aqui pra responder ao vivo. É minha referência política. Asilão, ouvir isso de um aliado, de um amigo político, eu sei que você não tem a vaidade. Mas como você fica, como você se sente? A minha amizade com o Paulo César é tão grande que fica suspeita isso aí. Mas a nossa unidade administrativa, que foi trazida pela política, faz com que as nossas administrações tenham um foco. A melhoria de vida das pessoas. Isso é que é o fundamental. E nós temos praticado muito isso e o povo tem reconhecido. É isso que se diz quando a gente anda. Bem, gente, já acabei de conversar com o Paulo César, prefeito de Itaitinga, Asilão Gonçalves de Eusébio. Quem marca o nosso tempo, faz história e notícia, passa por aqui. E aí E aí Amém.